E aí pessoal, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal E hoje tamo aqui, né? Num lugar diferente, tamo aqui puxando Um gado aqui pra um amigo nosso, tá fazendo meio que um frete aí pra ele, né? Com a carretinha da caminhonete Carretinha da caminhonete, hein? Carreta boiadeira A prancha, não tamo fazendo a prancha Só falta a granelera e a prancha, que a boiadeira já tem Tamo estranho na bruta aí, que fez um frete aí, ó Tamo amigo nosso, tamo levando 11, 10, 9 cabeças de gado e 2 de cavalo, né? Colocamos um aqui atrás, um aqui atrás e um aqui na frente pra não ter briga E aí, tá quase fugindo aqui, ó Aqui vai aqui E tô colocando aqui pra zoar aqui, não tá fugindo Também trouxe uma cola aqui, né? Por causa de a roda cair, né? Nós já temos a cola Então, é uma viagem muito longa, mas vamos tá indo lá, né? Espero que vocês gostem, hein? Vão tá indo lá, começando Vão tá indo lá, tá uma viagem bem E é um bando muito rápido, né? Por causa dos cabos, né? Não paga mais É tudo que eu escalho aqui E aí, tá indo lá, né? vamos tá passando pra cá também tem esse negócio aqui então vamos tá passando o galão aqui também que pediu pra gente tá levando então vamos tá levando opa eita já tenho previsto aí piazada já arrumei tinha tão bada a carretinha tinha tão bada a carretinha mas vamos tá continuando aqui, estamos passando nesse lugar aqui por causa que esse negócio todo estragado a chuva então vamos tá passando aqui tá passando aqui aí, como é que tá aí, como é que a estrada tá tem que ver que é uma patroa passar aqui ó, isso aqui é bom também não tem nada e aí 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 Tamanho da sabedoria que a gente subiu E acabou a dona E tira uma foto aqui E aí Tá continuando a viagem aqui Mas eu acho que vai dar pra colocar um vídeo só Então Vamos sair Opa Mas de novo Mas de novo Tão bem minha carretinha Tá destombando aqui Uma vaquinha quase que pulou aqui de novo Ela não tá seguindo Já foi duas vezes que a carretinha E ele quase tombou E aí 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 Pesada Já Cinco minutos de vídeo E aí Já andamos muito E aí E aí E também Terminamos a colheita da soja Lá na Lá na fazenda Também Lá na outra Agora só falta plantar Tanto na fazenda Tanto na nossa fazenda principal E na segunda fazenda Tá deixando Tá deixando o zaquinho aí Vamos tá pegando aqui Olha o zaquinho Como é que dá Arrumamos aí Então vamos tá continuando Já foi a terceira vez Nós capotamos a A carretinha Então Vamos tá continuando aqui Vou subindo aqui Como é que dá a estrada aqui Tá pior Aqui lá na frente E aí E essa é a estrada que nós pegamos Pra vir pro rancho Essa aqui é a mesma estrada Que nós vai vir pro rancho Pesada Mas de novo E Mas vamos tá conseguindo Ir até mais pra frente Tendo é chegar O tamanho da pedra Que tem aqui Tá levando assim Mas Já vou tá chegando lá Aí na hora que eu estiver chegando Eu volto com vocês Aí pedra Nós já estamos chegando Aqui na fazenda Já Tão quase chegando Mas já estamos Na fazenda do rádio Não dá a roda Não dá a roda Só falta chegar na sede Na fazenda Mas já tá Aí vamos tá passando Esse negócio aqui Agora nós já tá na sede Olha a fazenda Que não tem que descarregar Olha como é que é a entrada Da fazenda Tá descarregando aqui No curralzinho Tá passando aqui Com a bolona O pessoal da prefeitura Tá aí Com a patroa E já vão arrumar lá Lá onde a gente passa Naquela estrada E vamos tá deixando aqui E aqui tá A caminheta do cara Eita Olha o direitão aqui Olha o direitão Bandeira lá do Brasil Olha o caminheta É top O retrovisor Reboque A moto Vão tá descarregando Aqui Os vaqueijos Vão tá Vão tá fazendo assim Tira na cola Daqui Que acabou Que não Saiu A roda Da caminheta Não tá fazendo assim Colocando assim As vaquinhas Vai descendo Opa O meu aí já desceu Então tô descendo As outras aqui Opa É aí Duas já foi Agora é Essa novinha aqui Olha a vez do bui Mas vamos tá deixando aqui Depois a gente vai descer No resto Mas vamos descer O cavalo aqui Tá passando aqui O carro lá Pro pasto E ó Vamos tá descendo O resto aqui E aí Piazada A gente desceu As vacas Que estavam aí Ó E a gente desceu As vacas Vamos tá fechando aqui A porta da carritinha E também Vamos tá mostrando aqui A fazenda Do cara aqui Que deve me entregar Aí ó O caminhão dele A carregadeira Aí ó O outro caminhão Ele só não disse que ele não tem coladeira Mas tá aqui A lavoura dele Tá meio Coisadinho de mato Mas ele passou veneno E fertilizante né E o tratorzinho dele Numa Cifar Tá aí a boa dona Mas Eu acho que eu vou tá deixando Esse vídeo por aqui né Foi uma viagem Meio longa Mas deu tudo pra Mas coube tudo Em um vídeo só né Mas espero que vocês tenham gostado Quem chegou até aqui Comenta Ah Comenta aí Viagem de gado Viagem de gado aí Então Deixa o like Se inscreve no canal Deem de mim nos comentários E falou E falou